Fala, galera do canal Militar, beleza? Bom, pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante pra quem tá estudando pra concurso. Na verdade, é uma estratégia que muita gente usa e eu acho que é furada, tá? Vamos lá. Quando sai o edital de um concurso ou a prova tá próxima, vou dar um exemplo pra vocês. Hoje é dia 13 de março, sexta-feira de 2020. Agora, no meio do ano, vai ter a prova da EA e da ESA, tá? Vou dar um exemplo dessas provas militares aí. Eu sei que a maioria do público vai fazer esses concursos, tá? Também tem a SpaceX, entre outros. Quando vai chegando o próximo, falta aproximadamente quatro meses aí pra esses concursos, a galera começa numa neura de que tem que fechar o edital, de que tem que estudar só o que mais cai porque não vai dar tempo e começa aquela corrida quanto tempo. O aluno não faz aquele planejamento de estudos pra ele bater os pontos do edital. Então, assim, o que eu tenho pra dizer pra vocês? Cara, não estude só o que mais cai. Agora ainda, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Olha só. Vou dar um exemplo da prova da ESA de 2019. Eu sei que muita gente que fez esse concurso, tem muita gente chegando agora que ainda não fez a prova, tá começando agora nesse mundo aí de concursos. Mas olha só. Se você fosse listar os dez assuntos que mais caíram em matemática na prova da ESA, eu tenho certeza que você não listaria, por exemplo, números complexos, tá? Lei dos senos e dos cossenos, beleza? E nem determinante, tá? É um assunto ali que faz parte da matéria de matrizes. Olha, cara, muito complicado. Então você listaria os dez assuntos que mais caíram, você estudaria com certeza, muitos assuntos recorrentes no concurso, lógico, você faria uma pesquisa, mas você não estudaria esses três assuntos que eu falei. E esses três assuntos caíram na prova da ESA, tá? Porque se você fizesse uma pesquisa dos últimos dez anos da ESA, cara, esses assuntos caíram muito pouco. Caiu duas vezes sobre determinante, caiu, sei lá, duas vezes sobre lei dos cossenos, números complexos caiu quatro vezes, três, não sei, aproximadamente isso que eu me lembro. Então, assim, você deixaria passar três questões da prova, aí você ia pra loteria, né? Ia chutar ou não ia saber fazer. Fora as outras questões, que muitas vezes no concurso a gente até sabe a matéria e erra no dia por estar nervoso, erra um cartão resposta, não tem aquela margem ali de erro, né? Então, assim, cara, pode ser um tiro no seu pé. Ainda mais, por exemplo, eu dei o exemplo aqui da prova da ESA, a prova que tá concorrida pra cacete. Porra, tem que acertar muitas questões pra passar na prova, aproximadamente aí, sei lá, mais de trinta e duas questões e acertar... Isso acertando das quatro de inglês três ali no mínimo, tá? E tirando uma nota acima de sete na redação. Falando por alto aqui, depois eu faço um vídeo mais completo sobre estratégia de acertos ali pro dia da prova e tudo mais. Mas assim, cara, não estudem só o que mais cai agora. Não fica ansioso, não fica nervoso. Vai bater nos pontos do edital, nos detalhes mesmo ainda. Quando faltar um mês pra prova, aí sim, você pega naquele último mês ali, pega ali os assuntos que mais caem, dá uma revisada até em alguns outros, mas aí você prioriza. Mas você já começar de agora a estudar repetidamente os assuntos que mais caíram nos últimos anos, você pode estar dando um tiro no seu pé. Na minha época, quando eu fiz a prova da ESA, isso em 2011, 12, aproximadamente, cara, você acertava, sei lá, metade da prova e tirava uma notinha mais ou menos na redação, você tava dentro ali na majoração. Não era tão concorrido. Tinha 40 mil inscritos no meu concurso, 48 mil, alguma coisa desse tipo. Ano passado foram 117 mil. Esse ano vai aumentar, pode ter certeza, que vai aumentar o número de inscritos pro concurso. Então, cada vez mais concorrido, cada vez maior a relação candidato-vaga, cada vez mais a média sobe, tá? Então, assim, não pode mais se dar o luxo de ficar estudando só o que mais cai, só pegando aquele bizuzinho superficial. Você tem que conhecer toda a matéria, conhecer todo o edital e, porra, chegar no dia da prova e amassar a prova pra passar, tá? Pra você ser um sargento. A SpaceX, mesma coisa. O concurso agora da SpaceX, cara. Porra, a média subiu também ano passado. Esse ano também deve ter maior número de inscritos. A gente vive um momento difícil, isso aí tu vê aí bolsa de valores despencando, crise do coronavírus, tudo que vocês estão vendo aí. E, porra, o desemprego ainda tá alto pra caramba. Os concursos militares ainda... É uma excelente saída, tá? Ainda mais pro jovem aí, de 17 a 24 anos, que quer ter uma estabilidade, um bom salário, ter uma vida tranquila e saber que nada vai ali abalar as estruturas ali do salário dele e da vida dele. Beleza? Isso aqui foi mais uma dica aqui do canal. Espero que vocês aproveitem a dica e, cara, estuda o máximo de coisas que você conseguir. Não foca só naquelas matérias que mais caíram, que pode ser um tiro no pé. Tá bem? Uma ótima noite, forte abraço a todos.